Bom, muito obrigada a todos os convidados, agora gostaríamos de dar início ao debate sobre as perspectivas e projeções para o gás não convencional no mundo, por isso gostaria de convidar a todos os convidados, Humberto, você por favor pode dar início ao debate e na sequência os demais convidados fiquem à vontade com perguntas, questionamentos e por favor. Bom, obrigado pelas apresentações, achei fantásticas as exposições, as informações, pouco do que a Ana nos mostrou eu tive a oportunidade de ver anteriormente, mas é tanta informação que foi bom ver de novo para poder capturar melhor tudo isso, excelente. O Silvio também trouxe para a gente ótimas informações, na verdade Silvio eu tinha inúmeras perguntas para te fazer, mas eu acho que você respondeu quase todas na sua fala, então a gente pode se adiantar. Agora uma coisa que você falou Silvio, que me chama muita atenção, sobre o aspecto de produção do não convencional, uma coisa que é clara na história do não convencional é o seguinte, ele só se desenvolveu onde existia um conhecimento, em bacias maduras, em termos de produção de conhecimento, em termos de infraestrutura, em termos de todo, se conhecia tudo e se tinha uma infraestrutura para deixar tudo econômico no final. E aí você tocou num ponto que eu acho que ele é fundamental também no Brasil, que é o seguinte, independente se a gente vai conseguir ou não chegar nos termos ideais, legais, ambientais e tudo mais, se a gente não conseguir fazer com que isso avance junto com o conhecimento técnico dessas bacias, pode ser que a gente nem chegue lá. Então, e o Brasil, como você mencionou, ele tem uma estrutura ainda, ele ainda tem uma, conhece muito pouco as suas bacias sedimentares. O Recôncavo, ele tem uma grande vantagem sobre isso tudo, sobre várias outras bacias, porque ele tem um histórico de produção convencional enorme. O Parnaíba, ele entrou nessa jogada há alguns anos, ele entrou na produção desses recursos, então o conhecimento está crescendo muito. E por ter esse histórico, eles também são áreas que também têm infraestrutura já preparada para poder ser adaptada a tudo isso. Já tem, desde o upstream até o downstream, já tem caminhos para que tudo isso, aconteça, o que não é bem a realidade da maioria dos lugares, das outras bacias no país. E aí, quando a gente analisa tecnicamente, o Recôncavo tem a melhor estrutura de todas, pela sua própria história, mas ele, a natureza das bacias, faz com que haja também um risco geológico associado àquilo, porque como é uma bacia do tipo Rift, esses depósitos, essas sessões de interesse, elas tendem a ser muito fragmentadas e tal, isso torna a área menor. O que é diferente para o Parnaíba, que são grandes áreas, são aquelas bacias tipicamente em segue, que a gente chama. E aí eu fico pensando, Silvio, você enquanto representante da ANP, o que a ANP, lá na rodada 12, teve o pensamento sobre isso, sobre a exploração, o avanço no entendimento das bacias. E hoje, diante de todas essas mudanças que aconteceram desde a rodada 12, como que a ANP vê essa necessidade de melhorar o conhecimento e infraestrutura nas outras bacias sedimentares? Posso responder, então? A gente teve uma mudança muito significativa na questão da pesquisa, quando o novo, o novo não, porque já não é mais diretor-geral da ANP, o Décio Adoni, ele trouxe a questão de que nós não podemos, a ANP gastava muito dinheiro, muito dinheiro, talvez era o ponto, o item mais despedioso da ANP com sísmica terrestre, no sentido de fazer grandes e sísmica bidimensional. Então, os resultados eram, digamos, muito pequenos para a quantidade de recursos que se investia. E a posição do Décio foi sempre orientada, e eu concordo com ele, de mercado, que a gente deve fazer com que o mercado busque as soluções. Então, a ANP dificilmente, hoje, não sei, vai mudar, muda a presidência da República, o diretor-geral novo foi indicado, nem foi sabatinado pelo Senado, então as coisas estão numa fase de transição quase que eterna, mas eu acho duvidoso, até porque o país está meio combalido, a gente tem a condição de fazer, colocar dinheiro da União para fazer isso. Até me surpreendeu, quando eu voltei do Reino Unido, me surpreendeu que a SPPI, essa ligada à presidência da República, tivesse interesse em retomar o projeto do Posto Transparente. E esse projeto, ele está seguindo, existe, estão havendo reuniões, então nós temos empresas interessadas, mas é um jogo de peças que ele vai e volta, vai e volta, porque a parte de o dinheiro de pesquisa e desenvolvimento, ele não pode ser aplicado exatamente aqui, tem que mudar o regulamento. Ah, mas para mudar o regulamento, eu preciso saber se de fato tem uma empresa interessada. Ah, precisa ter uma empresa devedora e doadora de recursos da cláusula de P&D. Ah, bom, mas ela precisa também reverter as ações judiciais. Então, é um negócio que acaba não se encaixando. Então, não sei dizer para você. Agora, voltando ao Dessa, ele colocou numa live aí que eu assisti, uma coisa interessante também. As pessoas falaram, temos que produzir gás barato no Brasil. Não, ele falou, olha, atualmente, com a globalização, o gás, ele tem que ser econômicamente viável. Quer dizer, se o gás no Brasil for mais caro que o gás que chega no navio de NL, vão comprar o gás de NL, que é o gás natural que ele tem feito, que está vindo do Oriente Médio, sei lá de onde. Então, existe também essa jogada aí. Agora, o que se quer atualmente é muito antes disso, muito antes. Ninguém vai fazer gasoduto sem saber se tem ou se não tem, mas já que falhou a Dessa na segunda rodada, a gente quer fazer uma tentativa que seja esclarecedora para tirar um pouco da realidade essa questão do... Não, não pode fazer, porque isso aí é um desastre. É um desastre, o mundo acaba, sabe? Que nem o acelerador de partículas lá da Europa não podia fazer porque ia dar um buraco, sei lá, e gerar um buraco negro. Então, essas coisas têm que ser superadas. E superadas como uma coisa sutil, é perfurar um poço, fraturar sob condições extremamente controladas e ver como é que a gente pode fazer isso no Brasil e depois fazer progressivamente. Tem possibilidade de fazer isso? Talvez, mas a janela está se estreitando até para a felicidade de todos. Nós estamos chegando na hora das energias renováveis. Então, é necessário monetizar o gás do pré-sal, é necessário monetizar esse petróleo, senão isso vai ficar. O não convencional é importante? É importante, mas a gente... Eu não sei em que escala de importância está na ANP isso. Aliás, eu estou na ANP só até o dia 2 de setembro. 2 de setembro eu me aposento. Então, estou saindo da ANP, mas espero não estar saindo da vida ainda. Então, eu acho que eu devo participar em muitos eventos relativos a... Mas eu não sei, não tem uma explicação para todos, não tem uma resposta única. A resposta é naturalmente gasosa nesse sentido. Bom, obrigado. Claro, com tantas pontas para serem ligadas, realmente é difícil ter uma única resposta nesse contexto. Mas foi muito esclarecedor. Continuo, pessoal? Fique à vontade, Beto. Se você tiver mais alguma pergunta, algo a se posicionar. Eu tenho uma dúvida para a Ana, uma pergunta para fazer para a Ana. Ana, a gente... É claro que o único jeito de monetizar gás natural não é... Não envolve necessariamente uma existência de rede, de redes de gasodutos e tal. A gente no Brasil tem a experiência do Gas to Wire, que o Silvio deve ter acompanhado bastante aí, que é o que aconteceu lá no Parnaíba. A gente não tinha essa rede de gasodutos para garantir a monetização do gás, mas tinha uma rede elétrica, ainda tem uma rede elétrica. Então, a solução passou por criar uma termoelétrica do lado, muito próxima dos campos de produção de gás. E aí o que transportava, no fim das contas, depois de produzir energia elétrica, era a própria energia elétrica pela rede. Mas, inegavelmente, a rede de gasodutos ainda assim tem um papel muito grande e a gente no Brasil tem uma defasagem enorme, enquanto nos Estados Unidos tem mais de 400 mil quilômetros de gasodutos ativos para serem usados, aqui a gente tem algo em torno de 9 mil, como eu mostrei antes. E um dos grandes problemas para se construir esses gasodutos é a questão ambiental envolvida na sua construção. Tem dois grandes problemas na minha visão, dois principais, talvez vocês possam até complementar. Na minha visão é o recurso, tem uma expectativa, me parece que o que se imagina, o que foi estudado pela EPE para produzir, para implementar no Brasil, custaria 17 bilhões, mas também tem todo o aspecto de impacto ambiental envolvido nisso e eu sei que a Argentina tem uma rede de gasodutos melhor do que a nossa, não sei, eu acho que ela é mais eficiente para a produção lá. E aí eu queria saber de você, quais são os principais aspectos envolvidos, aspectos de impacto ambiental envolvidos na instalação desses gasodutos, como que foi a experiência da Argentina em relação a isso? Esses gasodutos já existiam quando o vaca moeda começou a ser explorado, parte deles foram construídos depois, o que que envolveu em termos ambientais, o que que foi necessário pensar, você poderia falar um pouco para a gente sobre isso? Sim, olha, respecto a o que comentabas de la produção em lugar de energia elétrica, há várias centrales aqui que proveem, que generam eletricidade a partir de gás e que depois se conectam ao sistema interconectado nacional. E, digamos, em definitiva, o tema do transporte de energia é igual, ou seja, igual tem que fazer redes para transporte de energia, não? Acá há parte, como te digo, em Neuquén, mas pensar que na Argentina, de os 45, 47 milhões, a mitad está em Buenos Aires. Por tanto, o consumo de energia elétrica, que neste país, é bastante, e a zona de Patagonia produce bastante, o transporte em gasodutos, ou via cable, digamos, é para Buenos Aires, é a produção importante. Así que, em Buenos Aires, a energia que se leva através dos gasodutos, gran parte se transforma en energia elétrica. Os gasodutos já existían, porque, digamos, a matriz, digamos, social de energia é hidroeléctrica, temos um pouco nuclear, muito pouco, algo de carbono, bastante hidroeléctrica, e, bom, e gas. A rede de gas chega praticamente a todo o país. A ideia era justamente, já há como 10 anos, interconectar a todo o país com a rede de gas natural. Também se han feito alguns gasodutos, por exemplo, a Chile, em algum momento que se producía anterior ao desarrollo com Menem, por exemplo, vendíamos gas a Chile, desde aca, desde a Cuenca Neuquina, así que se hicieron un par de gasodutos. Así que, os gasodutos como medio de transporte existen hace há muito, digamos. Bom, agora, se han, há vários projetos de distribución e de, digamos, que salen, que parten de la Cuenca Neuquina para engancharse con a rede nacional de gasodutos. Así que, eso sigue en marcha. E respecto aos impactos, bueno, digamos, creo que contestando un pouco a lo que preguntaba Silvio, de que hai de bueno, este, digamos, que o conhecimento ou a consciencia ambiental en estes 100 anos de desarrollo do hidrocarburo ha melhorado muchísimo, no? En gran cantidad, cuantitativamente, cualitativamente, acompanhado por a tecnologia, la conciencia ambiental, este, entonces, digamos que hoxe cualquier proxecto novo passa a través de un montón de filtros, de estudios de todo tipo, modelaciones matemáticas, etcétera, etcétera, muestreos, todo lo que uno pueda querer. Então, os impactos, claro que hoxe, os impactos que producen gasoductos son mucho menores que os que producían hace 40 anos, iso seguro, é? Creo que la evolución ha sido en todo o mundo, acá, hace 50 anos, o flowback, digamos, o retorno sempre do agua salina, se tiraba ao suelo ou se tiraba ao río, o sea, os impactos eran moito maiores, a gente que transitaba nos yacimientos andaba a 150 km por hora, ou sea, que había muertes, morían bichos, bueno, era, hoxe andan a 60 km velocidade máxima, todos parecen unhas señoritas ahí adentro nos yacimientos, non matan animales, non comen animales salvajes, o sea, hemos aumentado un pouco en droga, agora si tenemos problema droga, que antes era alcohol, pero la prostitución sigue igual, en fin, hay un cúmulo asociado a la producción hidrocarburífera que continua, pero la conciencia ambiental me parece que digamos, y la intención de un estado de estar más presente, pero tampoco tiene los recursos para tener un control, control de las actividades, de, por ejemplo, el consumo de agua es una declaración jurada de las empresas, o sea, es un, una declaración de buena voluntad y de honestidad entre caballeros, consumo tanta agua, bueno, el estado no controla, entonces, bueno, hay conciencia de que hay que controlar, pero el control es más o menos, y un estado argentino que miramos a Europa, pero somos argentinos, o sea, improvisamos, entonces, bueno, está muy lindo el orden alemán, pero somos argentinos, entonces, bueno, la planificación no, sería mejor que hiciéramos mejor gestión y planificación, se intenta, pero no creo que se logre, entonces, bueno, digamos que creo que hay cosas mejores y creo que continuando con Silvio, o sea, de todo modo, yo creo que uno no puede negar que la producción de hidrocarburos es una actividad contaminante, ¿no? Es extractiva y contaminante, bueno, o sea, ese es el punto de partida, podemos hacerlo mejor o peor, podríamos también consumir menos energía, menos computadora, vivir más austeramente y seríamos más amigables, ¿no? Muchas decisiones sociales tenemos que tomar, pero mientras no tomemos esa decisión necesitamos los hidrocarburos, entonces me parece que el buen camino es hacer las cosas lo mejor que podamos, punto, ¿qué le va a hacer? Que no, caemos en el extremo de bueno, suicidémonos todos en masa para que el planeta no adhiero a esa postura, ¿no es cierto? pero creo que sí, que ha mejorado y obviamente genera recursos sociales, trabajo, en fin, todo lo que sabemos, así que bueno, lo que les muestro así cruzamente son todas las partes negativas que las partes positivas creo que ya las sabemos, así que bueno, más o menos ese es el estado de nuestras cuestiones. No, no soy los socialistas del medio ambiente, Silvio, entiendo bien las necesidades, no me gusta, referiría, la verdad que seamos más a cero, que consumamos menos, que tengamos menos autos, que viajemos menos, preferiría, pero creo que es imposible y nos excede, por suerte nos excede, no es responsabilidad nuestra, contribuyamos lo mejor que podamos. Gracias. Y en ese sentido, la última cosita, creo que la propuesta del pozo transparente es una muy buena idea, porque creo que parte de los problemas ambientales fuertes, por lo menos acá, es el oscurantismo que hay en el estado, en el manejo de los datos, todo es turbio, todo es, ¿no? El ambiente, uy no, hay que ocultar, ¿no? Si hay temblores, no hay temblores, si hay sismicidad, o no, si hay posibilidad de que se contaminen los acuíferos, todo es, entonces, el estado oculta y la gente magnifica, magnifica, es como, entonces me parece que una propuesta de pozo transparente realmente contribuye a que haya menos conflictos, que las cosas sean socialmente, la gente vea, lo que vos decías, que se está investigando, que hay problemas pero que se investigan, que hay gente que sabe que está involucrada, y que el estado hace lo que puede para, de la mejor manera para suplir las necesidades de la gente, me parece que hay muchos argumentos positivos a favor de eso, ¿no? Entonces me parece que un buen, un buen, este, a favor de, de continuar con una actividad que básicamente es contaminante, obviamente. la actividad Apesar de eu estar fechando um ciclo de 12 anos na Agência Nacional do Petróleo eu entrei na agência na vaga de meio ambiente então eu tentei me manter sempre com uma visão que por mim não haveria petróleo não haveria gás, seríamos todos solares mas no órgão público você tem que entender que você não é uma ONG você precisa tratar de outros assuntos compatibilizar coisas como a Ana colocou muito bem também dizendo que é necessário fazer o melhor possível mas eu achei muito interessante com o pouco tempo que a gente teve e eu por mim ficaria aqui mais umas duas horas conversando